A Secretaria de Justiça, como a gente estava no vivo, lançou a operação Tiradentes, né? O Tony Black tá lá, é nos presídios, pra verificar essa situação das vistorias, nas unidades penais, fiscalização também do monitoramento por tornozeleira eletrônica. Tony Black, como é que tá esse trabalho? É um trabalho especial. É um trabalho que tem que ser feito direto, porque esses bandidos não tão dando, não tão dando chocolate, não. Tão dando, é trabalho mesmo. Fala aí, Tony Black, por favor, ao vivo. É isso mesmo, Beto, é isso mesmo, e o nosso diretor administrativo, ele que vai dizer exatamente tudo isso que você acaba aí de relatar. Bom dia, o senhor está ao vivo, a gente já começava a trabalhar, mas sabe, a internet hoje é um negócio sério, né? Mas esse trabalho, é um trabalho que já vem, começou agora, porque tem um trabalho começando na quinta-feira, vai até o domingo, que seria aí um habilite Tiradentes, um trabalho que tá aí em alusão ao nosso Tiradentes. Bom dia, Black, bom dia, Beto Rego, telespectador da TV Antena 10, dizer que a Polícia Penal deflagrou mais uma operação nessa semana, ontem foi deflagrada a operação Tiradentes, é uma operação que vem, Tony, de dentro pra fora do sistema penitenciário. Hoje a Polícia Penal, ela tem uma atuação fora dos muros também, então nós deflagramos a operação Tiradentes com a operação monitorados e ao mesmo tempo intensificamos as visturas em todas as unidades do Estado. A palavra de ordem é tolerância zero, por determinação do Coronel Carlos Augusto, vamos intensificar toda a segurança do sistema penitenciário pra que a gente não experimente nenhuma subversão da ordem. Então a preocupação com esses homens que usam turnozeleira também, ela existe? Ela existe, hoje existe um aumento do número de monitorados, a função da Polícia Penal é entregar a confiança pra população desse equipamento, que é muito eficiente, então estaremos todos os dias na rua, ontem de um modo muito especial, porque foi estatada uma operação em todo o Estado. E essa operação vai até o domingo? Começou ontem, vai até domingo, hoje de manhã fizemos vistoria na cadeia público de autos, algumas unidades do interior, à tarde outras, e o importante é passar a mensagem pra população, que a Polícia Penal vai fazer o trabalho dela, e a nossa missão realmente é entregar a tranquilidade que a população tanto precisa. Todas as unidades serão revistadas. Sistema penitenciário totalmente em alerta, tolerância zero, de bom Jesus a Parnaíba, haveremos de aumentar a nossa rotina e a vigilância. Tá legal, então tá aí o Reginaldo Moreira falando exatamente desta ação aqui da Sérgio Justo, ele que é o diretor administrativo. Agora, Beto, você sabe que eu sou um cara que socorre de aula, que eu tô deixando aqui exatamente pra o Reginaldo, e as pessoas que trabalham com ele, né? Comprei e vou deixar aqui de presente exatamente para as pessoas que trabalham aqui. Essa que é a grande verdade. Volto com você, Beto Rego. E eu duvido que o Tony Black tenha comprado isso aí. Isso aí ele ganhou e tá doando.